Música O Jornal ou Informativo fez a entrega dos cerca de 600 quilos de alimentos arrecadados com inscrições do passeio ciclístico de Páscoa. Ao todo, quatro entidades lajadenses foram beneficiadas. Em torno de 600 quilos de alimentos, incluindo chocolates, foram doados nesta semana para quatro entidades lajadenses. Os mantimentos foram arrecadados durante as inscrições do passeio ciclístico de Páscoa, que foi uma promoção do Jornal ou Informativo. Um dos locais beneficiados foi a Associação Simão Bolívar, no bairro Santo Antônio. Lá, os integrantes recolhem material reciclável das ruas e fazem a separação e a venda. O nosso trabalho aqui da Associação funciona bem assim. A gente faz, então, buscar os materiais para dentro do local, né? Que seria o material reciclado, como litrão, papelão, latinha, ferro, essas coisas todas, caixinha de leite, né? Ah, então é trazido para dentro do próprio local. Ah, então essas pessoas que participam da coleta buscando para dentro do local, na hora da venda dividida em partes iguais com todos quem participou. Não participou, não ganha, né? Outra coisa também que a gente tem dentro do próprio local seria a horta comunitária. Essa horta comunitária como é que funciona? A horta comunitária funciona assim. A pessoa que continuou, ajudou no plantio, cuidou, ele pode ter o direito de levar para casa. Nós tiramos para a nossa cozinha coletiva e também vendemos alguns pés para continuar o plantio. Com o dinheiro conquistado e com doações, a associação alimenta, três vezes por dia, durante a semana, até 50 crianças do bairro. Por isso que doações são sempre bem-vindas. Aqui o atendimento com as crianças é em primeiro lugar. Logo pela manhãzinha a gente procura logo fazer o café. É procurando servir as crianças na hora do café. Vendo sempre. Quem é que foi na aula agora de manhã, quem é que vai na parte da tarde. Você não foi na aula agora de manhã por quê? Não foi. A gente procura logo os pais e vendo com eles por que aquela criança não foi na escola naquele horário da manhã. Porque a gente sabia que aquele horário da manhã era o horário da criança na escola. Então, em primeiro lugar, a gente procura servir o café para as crianças e sempre acompanhando para ver se estão se alimentando bem. Sempre procurando ver se a criança está bem. Porque nós sempre temos que estar cuidando do bem-estar das nossas crianças. E como é que é para a senhora estar recebendo essa doação hoje? Doações são sempre bem-vindas, né? Dona Terezinha. Com certeza. As doações sempre são bem-vindas, porque ainda mais quando a gente precisa, né? Porque eu não vou dizer que a gente não depende disso. A gente depende da doação, né? E a doação sempre chega numa boa hora, né? Nunca é demais. Portanto, como tem agora, esses dias agora que vai passar com uma sexta-feira santa, com certeza, esses dias a gente vai estar tirando, que seria uma folguinha, né? Mas dentro dessa folguinha a gente vai poder estar tirando essa folga tranquila, sabendo que nesse dia a criança vai ter o seu feijão ou o seu arroz para estar comendo nesse feriado. Assim como a associação, a Defesa Civil de Lajeado, a Islã e a Saidã também receberam mantimentos.